A entrevista do comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Batista Jr., ao jornal O Globo, é espantosa não para aumentar ainda mais a desconfiança dos assustadiços com a possibilidade de ocorrer um golpe militar. Desconfiança que já tinha ido à flor da pele por causa da nota assinada pelo ministro da Defesa e os comandantes das três forças contra Omar Aziz, presidente da CPI da Covid. Como eu escrevi no meu artigo para a Cruzoé, não haverá golpe, porque inexistem as condições usuais para tanto. Apoio de boa parte da população, especial da classe média, da imprensa e do Congresso, além da disposição dos generais que realmente importam. Não há questão militar coisa nenhuma, só caso de polícia, que é o suposto envolvimento de fardados do governo em esquemas de compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. A entrevista do comandante da aeronáutica é espantosa, na minha opinião, porque liga ainda mais os militares ao presidente da República. Neste momento, eles deveriam estar se esforçando para distanciar-se do sociopato e a melhor maneira de fazer isso seria agirem conforme o regulamento e ficarem calados. A entrevista foi o terceiro erro em série desde maio deste ano. O primeiro consistiu em não punir Eduardo Pazuello por indisciplina, depois que o ex-ministro da Saúde, militar da Ativa, participou de manifestação político-partidária, o que é proibido pelo Exército. Não bastasse a falta de punição, ainda se decretou sigilo de 100 anos sobre a documentação interna a respeito do assunto. Eduardo Pazuello ganhou o status de segredo de guerra, quando deveria ter pegado o cana e ido para a reserva. O segundo erro foi o tom da nota contra Omar Aziz. Os comandantes deixaram que Braga Neto e Jair Bolsonaro tentassem intimidar senadores da CPI da Covid. Carlos Almeida Batista Júnior disse que o presidente da República não participou da redação da nota, mas as pegadas dele são óbvias e o seu preposto no Ministério da Defesa também caprichou para agradar ao chefe. Temos agora a entrevista propiciada pela nota contra Omar Aziz. O comandante Carlos Almeida Batista Júnior veio para confundir, não para explicar, confundir os militares de uma vez por todas com Jair Bolsonaro. Ao ser perguntado sobre a presença massiva de militares do governo, ele respondeu, abre aspas, Quando a gente olha lá para trás, para governar, o presidente Fernando Henrique trouxe quem ele conhecia, em quem ele confiava. Trouxe acadêmicos, professores, políticos, profissionais do meio dele. O presidente Lula trouxe, da mesma forma, sindicalistas. E eu não vejo nenhum problema nisso, porque quando você fala em cargo de confiança, são cargos de confiança. Não vejo como diferente do que aconteceu com o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro trouxe para o governo, em sua maioria, militares da reserva, que podem atuar como qualquer cidadão. E uma minoria da ativa, que é autorizada pela legislação a ocupar cargos de natureza civil por até dois anos. Fecha aspas. Qual seria a resposta correta? Dizer apenas que, de fato, há muitos militares no governo, mas que a maioria deles é da reserva. Ponto. Ao fazer a comparação com os sindicalistas no governo Lula, o comandante Carlos Almeida Batista Júnior coloca as Forças Armadas irremediavelmente ao fracasso. Eu digo cola as Forças Armadas irremediavelmente ao fracasso. E a perversidade do governo Jair Bolsonaro. Assim como os sindicalistas se colaram à bandalheira das administrações petistas. De acordo com o Datafolha, e os outros institutos de pesquisa vão na mesma direção, 52% dos cidadãos acham Jair Bolsonaro desonesto. 55% acreditam que ele é falso. 58% o acham incompetente. E 57% o definem como pouco inteligente. Um eufemismo para burro. A percepção dos brasileiros a respeito do Presidente da República piorou em todos esses quesitos. É uma tremenda burrice das Forças Armadas continuarem a associar-se a esse sujeito.